E aí galera, vou invadir agora a sala de estudo, então ó, silêncio. Beleza, pessoal focado, desculpa a invasão, tá tranquilo, pessoal de AGS, aí ó, a prova é quando é AGS? Beleza, são desde que horas? Tem alguém desde a par da manhã aqui? Tem alguém que tá desde a par da manhã até o horário da noite? Alguém daqui da ESA? Tem ESA? Fala contigo, garoto. ESA não, é o ESA? Não, é ESA, velho. Não tem alguém da ESA? Olha, sabe o que é que é, a pessoal de ESA já tá focando, tá de camuflado. Tá disfarçando pra invitar o olho grande aí, assim. É a AGS, concurso aí também, em palco, né? O importante é saber... Quem é? Quem quer falar? Quer falar, Felipe? Eu só queria saber qual era a expectativa, porque a prova foi antecipada, né? A prova foi antecipada agora pra julho, o pessoal tava na expectativa que ia ser final do ano. O que que você tá estudando agora? Pô, cara, eu tô estudando matemática. Matemática? Transmédicos, matemática. Beleza. Você tá estudando porque é a tua maior dificuldade, ou pra tá cada vez mais aprimorado? Só pra aprimorar mesmo. Próximo, acho que são mais difíceis, né? Tá certo mesmo. Lembrar as coisas, só isso. Beleza, play. Boa sorte, hein? Boa prova. Ok? Vou pegar aqui o pessoalzinho de AGS. A manga. A manga. Açãozinho. Vocês aí, tua prova de AGS, estão preparados? Com certeza, hein? Com certeza? Tem que dar, pode dar. Faltando 10 dias, né, pra provinha. Eu também tô com ansiedade. Ó, e eu vou parar, hein? Vamos invadir a prova. Vamos invadir. Vou invadir. Antes da entrada, vou dar aquele grito de guerra. No final, fazendo o gabarito. E tô contando com sorriso nos lábios na saída da prova, hein? Beleza? Total. Você tá bom de preta? Vem cá. Como é que você tá, meu amor? Tá estudando o quê? É, geografia. Geografia? Beleza, pura. Tá se sentindo preparada? Tô. Ficou surpresa com a antecipação da prova? Não, eu esperava, porque eu já tinha ouvido falar que ia ser antecipação. Isso. O curso já tava fazendo o trabalho toda a antecipação, né? Já preparou a gente, então... Tá, beleza, beleza. Boa prova, tá, querida? Tudo de bom? Alguém quer dar uma, um bisurado aqui? Play, total. Essa, Play. Não, espésex, a gente espésex, tá chegando aqui, Play. Vai ter nisso. Tá preparado, Play? Ainda não, né? Porque ainda tem muita matéria a estudar ali. Ah, é? Imagino que já foi ministrado, você tá seguro? Tá só reforçando? É, reforçando. É? A tua prova vai ser quando? Ah, lá pra setembro. Lá pra setembro? Então não foi, é... Definido de tal, né? Mas já tem uma noção. É. É só o fato. Beleza, agora é. Beleza. Total sucesso, hein? Total Play. Abraço, hein? Vamos lá pra fora, que já tão quase expulsando a gente. Obrigado e desculpa em forma. Acabando de sair agora da sala de estudo, perceberam o clima? O clima é de cansaço no estudo. Tá todo mundo se preparando. Não tem aqui, ó, mimimi. Não tem falsa expectativa. Se não cair no estudo, de manhã até a noite, sem descanso, em foco total, a aprovação vai ficar mais distante. Só depende de você. E eu te convido a você fazer o comentário qual sala você quer que nós façamos a invasão. Um abraço do Play e até mais. E aí